Atenção, se você estiver na rua, entre no prédio mais próximo. Fala galera do canal Rolucassete, o canal pra quem é louco por filmes. Com esse clima tenso, vamos falar do filme Nuvem Rosa, de uma diretora que é promessa pro cinema nacional, e Uli Gerbazi, uma garota de 31 anos de idade, que fez esse filme muito visionário. Esse filme foi escrito e filmado bem antes da pandemia, e agora veio a pandemia, e é um filme que se fala sobre isolamento social. Se você é uma nova estrela e caiu de paraquedas nesse canal, não deixe de se inscrever nesse canal e fazer parte do nosso elenco. É fácil e de graça. O filme Nuvem Rosa vai contar uma ficção apocalíptica, de que uma nuvem rosa chega na cidade, e aquele que respirar aquela nuvem morre em 15 segundos. E o filme começa com um casal ali, se conhecendo, fazendo amor, fumando maconha, se divertindo, e de manhã eles ouvem uma sirene, e o recado de atenção, quem estiver na rua vá para o prédio mais próximo e tranque as janelas. A partir daí, o filme vira um filme claustrofóbico sobre isolamento social. E as questões de moral vão ser discutidas ali. Até porque eles não eram um casal, eles eram pessoas que estavam se conhecendo e saindo pela primeira vez. Então fica um cara com uma garota que ele estava saindo pela primeira vez, presa na casa dela, e ela também presa com um cara que ela mal conhece, e tendo que conviver juntos, sem saber quando a nuvem rosa irá passar. No começo do filme já avisa que qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência, e o filme foi feito antes disso. O filme tem um tom de rosa o tempo inteiro, então a Yuli brinca muito com as cores no filme. As atuações não são tão impactantes, mas também não atrapalham o conteúdo do filme. É um filme nacional de muita qualidade, que está disponível no catálogo do Telecine Play. O filme lançou em poucos cinemas, e foi direto para o Telecine. O filme vai mostrar esse casal tendo filho, brigando, passando por várias coisas durante esse período de isolamento, e o filme não vai mostrar nada lá fora, o lance de ver pessoas morrendo, ou coisas do gênero. Vai mostrar esse casal, e é sobre isolamento, e não sobre tragédia. E esses amigos se apaixonam, viram um casal, tem vários problemas, e depois vai ter vários pontos bons também. Ela não gosta da nuvem rosa, quer que isso passe logo para voltar à sua vida, porque ela era muito feliz, solteira, e com relacionamentos casuais. Já ele, você percebe que ele procura ali uma pessoa para conviver, e ele estando trancado com ela ali, chega a ser um ponto positivo para quem quer constituir uma família, e viver de forma mais tranquila. A diferença ali, econômica, pelo isolamento social, é também sugerida ali, quando ela tem uma certa grana para ajudar ele, e quando ele trabalha como maçoterapeuta, e com esse isolamento, ele não consegue exercer o seu trabalho, então ela começa a ajudar ele financeiramente, o que vai rolando ali, umas tretas. O único acesso que eles têm externo, para comprar coisas, ou fazer coisas, é por uma espécie de um tubo, e vai mostrar as conexões, as pessoas falando muito por videochamada, telefone, notebook, e diversas formas virtuais, da gente tentar se relacionar. E até relacionamentos da janela, de mostrar a plaquinha, e falar com o vizinho na janela, e ter alguns outros relacionamentos. O filme mostra, da onde a nossa mente vai, quando tudo está diferente, quando a gente passa por um isolamento, o quanto de traumas, o quanto de coisas que a gente passa, que a gente não consegue explicar, e a Yuli consegue fazer um filme, simples e bonito, fotografia impecável, roteiro muito bem escrito, e um filme visionário. Eu tenho certeza que esse filme, vai levar a moral do Brasil, e alguns festivais por aí afora, porque é um filme realmente bom, e se você quiser, veja a nuvem rosa, lá no Telecine Play. Valeu galera! Tchau! Tchau! Tchau!